Caminhos desertos Vem no meu Salvador Que me deu vida e me fez um vencedor Se você quiser ser um vencedor Entregue sua vida nas mãos do Senhor E o seu coração será feliz Não é ilusão, é o meu Senhor quem diz Somos nós, os campeões do amor Que venceu a batalha em nome do Senhor Já vamos em direção ao céu Pra receber das mãos do Senhor Nosso troféu Se você quiser ser um vencedor Entregue sua vida nas mãos do Senhor E o seu coração será feliz Não é ilusão, é o meu Senhor quem diz Somos nós, os campeões do amor Que venceu a batalha em nome do Senhor Já vamos em direção ao céu Pra receber das mãos do Senhor Pra receber das mãos do Senhor Nosso troféu Somos nós, os campeões do Senhor Somos nós, os campeões do amor Que venceu a batalha em nome do Senhor Já vamos em direção ao céu Pra receber nas mãos do Senhor Nosso troféu